Olá, seja bem-vindos ao Tati Natural. A receita de hoje tem gosto de nostalgia. É uma receita que eu aprendi quando eu fazia Nós Escola. É uma receita que foi desenvolvida pela Ana Elisa de Castro, que é a fundadora da escola. E a gente comia esse arroz, que na verdade é um arroz de especiarias. A gente comia esse arroz quase todos os finais de semana. E eu gosto tanto dessa receita que eu resolvi ensinar para vocês. Mas antes da gente começar, não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações de novas receitas. Então para essa receita a gente vai precisar de 2 xícaras de arroz integral cozido, 1 xícara e meia de grão de bico cozido al dente, 2 cebolas fatiadas finas, 1 colher de passa e 1 colher de cranberry, 2 colheres de azeite extra virgem, 1 colher de chá de curry, 1 pau de canela, esse está bem grande, você pode usar 2 pequenos, sal a gosto, 1 xícara de castanha de caju crua e sem sal. Para começar, a gente vai colocar o azeite na frigideira com a cebola, tá? A gente vai dourar ela até que ela fique translúcida aqui. Então agora que a cebola já deu uma dourada, uma diminuída, eu vou colocar o pau de canela, canela em pau aqui para ir liberando um sabor, junto com a cebola. Vou colocar as passas e o cranberry, ou você pode fazer só com cranberry, você pode fazer só com passas, se você não gosta de nenhum dos dois também pode fazer sem, tá? Hoje eu optei por usar os dois. Agora eu estou com fogo baixo, tá? Vou dar mais uma douradinha na cebola, vou colocar o curry. Hum, cheiro bom, eu adoro curry. E esse aqui é um arroz super nutritivo, porque é um arroz integral, tem o grão de bico, tem as passas. É uma ótima opção para aquele movimento da segunda sem carne. Esse arroz aqui é uma refeição. Agora eu vou colocar o grão de bico. A castanha de caju crua, a castanha de caju crua. Sobrou um pouquinho de azeite aqui. E o principal da nossa receita, o arroz. E olha como ela rende. E tá pronto. Antes de servir, a gente vai tirar a canela, que colocou só para dar um gosto. A gente vai tirar ela e o arroz tá pronto. Agora eu vou colocar aqui no prato. A melhor hora a gente provar, né? Olha que lindo esse prato. Hum, muito bom. Essa é a receitinha nutritiva de hoje. Um arroz de especiarias. Até a próxima e tenha uma vida mais natural. Tchau. Tchau.